salve galera de subzero na área trazendo aí mais um style pro pro show producem esse é o style clássico o vintage tá e o link para download estará aí na descrição do vídeo como qualquer outro aí então vamos lá não tem proteção de link tá pode descer aqui e fazer o download vai cair na página do google driver não tem proteção alguma nem propaganda nada nada só fazer o download aqui eu não clique aqui embaixo não tá clique dá um clique em cima download para baixar tudo isso aqui feito isso nós vamos descompactar nós vamos abrir isso aqui ó deixa eu aumentar o ícone aqui vamos abrir esse aqui ao vintage ele já tem o ícone do pro show producem ele é totalmente editável está 100% editável você pode trocar qualquer imagem aí ou qualquer ícone vou acho que vai precisar de pausar eu tô utilizando a versão 9 do pro show producem mas ele é compatível também com versão 5 versão 6 versão 7 e versão 8 aqui ó todas essa imagem que escrito foto aqui ó são as suas fotos aí tá é onde você vai colocar elas aí eu deixei bem visível então todos os projetos aí eu vou estar colocando essa foto azul em vez de colocar uma foto aí é descolada na internet tá então vou estar colocando azul aqui para você já ver então todos que tem azul são as fotos tá ficou bem mais fácil né para trocar todo um já sabe aí basta dar dois cliques vir no azul substituir browser escolher uma imagem do seu computador aí beleza ele vai com áudio mas é óbvio que você vai trocar né colocar o seu seus áudio aí na pasta music em cima no menu music você pode estar subir tirando aqui ó e colocando o seu áudio aí beleza bem simples tem aqui ó marca d'água também vai com essa marca d'água que é do padrão aqui do nosso canal tá tudo todos pode trocar para a sua ou pode remover beleza não quiser marca d'água pode estar removendo não é necessário isso é no final desse dessa gravação que eu vou estar deixando tá o slide completo aí para você ver como é que vai ficar mas é muito bonito mesmo eu vou nem dar play aqui não vou finalizar rapidinho aqui com o microfone só para que vocês possam observar e melhor tá é pequenininho bem fácil bem levinho mesmo viu pode baixar tranquilamente aí então é isso aí pessoal se você gostou do vídeo aí deixa o like caso que ele inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção tá e fui e aí 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 Tchau, tchau.